A vantagem é muito grande, assim, se o Galo reverter, vai ser algo realmente daqueles feitos heróicos que o clube tem ao longo da sua história. Vamos ouvir o Felipe Luiz, primeiro sobre o Gabigol. Na minha primeira coletiva que eu já falei, eu falei que eu estou num cargo agora onde eu ia tomar decisões que iam deixar alguns jogadores incomodados, no caso, o Brabos comigo, alguma coisa, e foi isso com o Gabi agora. É uma correção tática no campo, os nervos à flor da pele, eu e ele querendo ganhar, querendo o máximo, e aí não tem conversinha, aí é grito. Então, essa conversa que eu tive com o Gabi, essa discussão que eu tive com o Gabi no campo, era o que acontecia toda semana enquanto a gente era jogador. Quando eu era jogador, desculpa, e ele era meu companheiro, e agora não vai ser diferente, não porque ele foi meu companheiro, eu vou tratar ele diferente. E já está resolvido, já conversamos no intervalo e fico feliz pela grande partida que ele fez. Um jogador do nível do Gabriel, um jogador decisivo, isso não consegue ensinar para alguém, você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Ou você tem ou você não tem. Existe um ditado que o gol se compra, e eu concordo muito com isso, e o Gabriel tem gol. Não é à toa que é um dos maiores artilheiros desse clube, um dos maiores artilheiros em finais, e hoje nós vimos uma das melhores versões do Gabriel no campo, mérito dele. Trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos, se dedicou ao que mais, tratou ao que mais, fez academia quando tinha que fazer, viu o vídeo quando tinha que ver, e não existe sucesso sem trabalho. Ele trabalhou e hoje ele colheu os frutos, mas eu acredito que ele tem muito ainda pela frente para oferecer, e ele não pode parar por aí. Esse é o Felipe calminho, depois do jogo, né? Durante o jogo os dois tiveram uma discussão que eu, vendo lá de fora, vou chamar de divertida, né? Que alimenta uma série de... Ah, tá certo, no campo ninguém vai... Ei, amigo, marca aqui, meu amiguinho, colega, você pode vir aqui, por favor. Faz a leitura labial, então, Eric. Ah, volta aqui, vem aqui. Você poderia, por favor, fechar a lateral? Respeita, moleque, não sei o que, é isso. Me respeita, moleque. Cara, isso é do jogo. É do jogo, total. Isso é do jogo. Aliás, assim, vou te falar, eu sei que hoje é fácil ficar criticando o Tite, né? Vai parecer oportunista. Mas o torcedor prefere isso do que uma postura apática. E só o Felipe consiga falar com o Gabriel nesse livro. E o Jorge Jesus, que lá atrás falava. Depois, acho que qualquer outro técnico, talvez o Renato, pelo jeitão, a irreverência, pá, ali, brincava com ele. O Rogério teve discussões com o Gabriel que não foram também tranquilas. Jesus, a maneira como Jesus discutia com os jogadores. Mas é que ali o Gabriel estava se formando como uma figura grande no Flamengo, né? Não era o Gabriel que é hoje, né? Então, assim, eu acho que o Tite, mesmo que quisesse falar a mesma coisa, ele não conseguiria. Talvez tivesse uma barreira pelo tamanho do Gabriel. E o Felipe olha no olho. Foi jogador até outro dia com ele, é companheiro. E o Gabriel entende isso também. Cara, talvez, na psicologia do esporte, os treinadores aprendem com os profissionais da área que há maneiras diferentes de você se comunicar com cada atleta no seu grupo. Tem atleta que você tem que tratar de um jeito mais paternal, o outro você tem que tratar mais na porrada. Cada um reage de um jeito. E a psicologia do esporte serve, entre outras coisas, para te orientar a lidar de maneiras diferentes, com cabeças diferentes. Você quer ver uma... Talvez o Gabigol... Essa seja a maneira de lidar com o Gabigol, nesse momento. Mas antes... Cara, eu não sei. Talvez essa seja a maneira de tratar com o Gabigol. Mas eu não sei se outros técnicos se sentiriam à vontade... Confortáveis para falar isso. Você quer ver um exemplo? O grande enigma que eu tive no primeiro jogo da seleção com o Fernando Diniz, primeiro treino, eu falei, será que ele vai falar com aqueles caras lá da Europa, como ele fala com os caras do Fluminense? Você já... O Fernando Diniz, à beira do campo, é uma coisa, né, cara? É com o juiz, é com o adversário, é com os jogadores e tal. O Fernando Diniz tomava mais cartão do papel. Chegou em alguns momentos que passou até do ponto, né, essa questão com o Tietchan e tal. Aí eu pensei, será que com os jogadores da seleção vai ser a mesma coisa? Os caras que vêm da Europa... Você me respeita ser um moleque, tá? É nítido, você me respeita ser um moleque. Tá se escondendo. Vai tomar suco de caju. Não, tá se escondendo. Você tá se escondendo. Tá se escondendo. E vou te falar, ontem, a sensação que eu fiquei do campo... Seis anos, né? Então, assim, é muito fantástico acompanhar a evolução da carreira dele, as várias nuances. Eu fiz o primeiro jogo dele como profissional no Santos, assim, então é muito legal acompanhar o que aconteceu com a carreira dele aqui no Brasil. Com esse negócio de, ah, tem que sair do Brasil pra ser ídolo, não. Ele é fantástico. Que parte legal, cara. Ontem teve um outro componente que é fundamental pro Gabriel jogar bem. Ele se sentiu desafiado pelo zagueiro. Eu acho que o enrosco dele com o Lianco criou uma outra atmosfera. O Lianco deu exatamente o que o Gabriel queria. Um ambiente nocivo dentro da casa dele, entendeu? Então, assim, eu acho que isso foi a fagulha pro Gabriel. Porque desde o começo ele entendeu que o jogo era em cima do Lianco. Então, o Lianco ia pra cima, ele devolvia. Ele ia pra cima do Lianco, o Lianco devolvia. Teve a história do beijinho. O lance do gol foi em cima do Lianco. Ele acaba e faz essa cara. Então, assim, o Gabriel, ele tem isso. E uma vez eu perguntei exatamente sobre isso pro Dorival, técnico do Santos, um jogo no interior de São Paulo, Campeonato Paulista. Falei, ele tava super desconcentrado no aquecimento, o Gabriel, naquela ocasião. Foi um novo horizonte esse jogo. Super desconcentrado, um jogo à noite. Era um, assim, ele tava completamente fora da... E fez um jogo péssimo. Acabou o jogo, o Santos ganhou. Eu cheguei no Dorival e perguntei, né, na coletiva. Falei, Dorival, às vezes parece que o Gabriel se desconecta muito do jogo. Gente, tô falando do Gabriel criança, tá? Gabriel lá atrás. Gabriel adolescente. Falei, às vezes o Gabriel se desconecta do jogo por elementos que estão fora do jogo. Aí o Dorival falou, é bom você me perguntar isso, porque é exatamente isso que eu cobro dele muitas vezes. E ontem foi o oposto. Ontem ele trouxe um elemento do jogo pra provocá-lo no bom sentido. Eu acho que o Lianco, sem querer querendo, contribuiu pra colocar o Gabriel numa zona de conforto que ele adora, que é o desafio dos zagueiros. Então, voltando à maneira como cada um reage. O Gabigol é um cara peculiar mesmo, cara. Tem a bronca em público, mas antes disso, tem o Felipe Luiz dando entrevista, dizendo que ele vai ser o cara, que o Gabigol é o cara dele, que ele acredita no cara, escala o cara em todos os jogos. Ele fala assim, esse cara pode gritar comigo. Ele descalou contra o Inter, né? Que deixou a dúvida. Sim, hoje a gente sabe. Ah, mas já aparecia na época, né? Ah, na época ficou uma dúvida, sim. Inclusive, pela entrevista que ele deu lá no Beira Rio. Será? Não tinha informação, mas eu fiquei... Ficou a dúvida. Então é isso também. Tem o grito, mas é o cara que primeiro bota ele embaixo do braço e fala, você vai jogar comigo e tal. Então, o Gabigol também sabe que esse cara pode gritar comigo, né? Aquela última imagem que a gente mostrou foi engraçada, porque o Gabriel achou que ia ter o perdão do Felipe na hora do gol, né? Tomou uma dura, mas ainda... Tomou outra dura. Vai pra lá, vai jogar e vai pra lá. Joga a bola. Aí que ele... Ele achou, não, vou te abraçar aqui. Eu já tive essa conversa com vários colegas, vários colegas, se o Gabigol é centroavante. Eu não tenho nenhuma dúvida se o Gabigol é centroavante. E o próprio Felipe falou sobre isso ontem. O Gabigol é centroavante. Centroavante é o jogador que joga no centro do ataque. Ele pode ter características das mais distintas. Ele pode ser a lá Romare, pode ser a lá Bebeto, a lá Nilmar, pode ser a lá Jardel, a lá Evair, a lá Pedro. Mas a posição é centroavante, o que joga no centro do ataque. Eu não tenho nenhuma dúvida se o Gabigol, ele é um ótimo centroavante. O Felipe falou sobre isso ontem. Gabigol é centroavante. Eu acho que a partida de ontem, inclusive, vem de novo pra demolir essa discussão que eu acho extremamente boa. Romare não é centroavante, ele é centroavante. O grande lance que eu achei dessa atuação do Gabriel ontem é que, hora nenhuma, a gente imaginou que, com dois pontas, ele pudesse render o que ele rendeu. É. Porque os melhores momentos dele no Flamengo foram sempre quando ele atuou em dupla. De dois, né? Ou com o Bruno Henrique ou com o Pedro. E mesmo quando o Pedro machucou os momentos que teve fora com o Tite, de uma maneira geral, as pessoas pensavam assim, ah, o Gabriel ali, ele não vai render com dois pontas. E acho que até o Tite pensou isso muitas vezes, porque nunca se tentou fazer com que o Gabriel jogasse com dois pontas. E aí tá um grande mérito do Felipe ontem, na formação desse ataque. E ontem teve um gol pela esquerda e um gol pela direita. Vocês acham, já que o Felipe tá cada jogo de um jeito, e pra domingo, com a vantagem de dois gols? Eu acho... Como é que ele joga, hein? Eu, o meu palpite é que ele vai reforçar o meio. Eu acho que ele volta com o Eric, o Everton Araújo. E dois volantes. Gerson, Arrascaeta, dependendo da condição. Gabriel e Bruno Henrique. Como é que é o meu campo pra você? Pulgar. Ah, Pulgar, volta. Everton Araújo. Everton Araújo. Gerson mais à frente um pouquinho. Gerson mais à frente. Arrascaeta, se tiver em condições. Ok. Gabriel e Bruno Henrique. Gabriel e Bruno Henrique. Eu imagino que seja isso. Faz sentido. E se o Arrascaeta não tiver 100%, eu acho que ele vem com o volante que entrou ontem. O Galo vai naturalmente tentar pressionar desde o começo, o estádio vai estar lotado, o clima vai estar de muita... Entrou bem o Alcaraz, né? Até porque o Flamengo, com essa formação, jogou bem contra o Inter. Jogou muito bem. Sim, jogou. Jogou bem com dois volantes, com Everton e com Eric. Foi melhor, talvez a melhor na maior parte do tempo. Gerson, Alcaraz, Plata e Bruno Henrique. É um desenho parecido, assim. Outro comentário muito bom do Felipe ontem foi sobre... A gente, jornalista, naturalmente, a gente olha para o elenco do Flamengo e fala, cara, Alcaraz, contratação mais cara, 20 milhões de euros, não joga? E ele falou uma frase muito boa sobre isso, né? Que ele não vê... Que é a função dele mesmo. A nossa é questionar isso. Pô, Alan, custou 43 milhões de reais, não joga? Alcaraz, custou 20 milhões de euros, não joga? Esse é o nosso papel. E o papel dele é o que ele demonstrou na entrevista, que ele, quando está escolhendo o jogador, não vê a idade, se é da base, se vem do futebol europeu, se é caro, se é barato, não vê preço. Joga quem o campo falar para ele que está melhor. E ele decretou ontem que o garoto Everton, nesse momento, é quem está pedindo passagem. E que o Alcaraz, o fato de ter custado 20 milhões de euros, na cabeça dele, treinador... Isso é o problema do mercado, o mercado que se ajusta para valorizar ou não o jogador. Mas é também o nosso papel questionar essas coisas, natural. Como é nosso papel também lembrar que o Gabigol, em finais, é um negócio impressionante. Olha só, Libertadores, 19, dois gols, os gols do título, jogo único. Supercopa do Brasil, de 2020, um gol. Recopa Sul-Americana, de 20, um gol. Supercopa do Brasil, em 21, um gol. Carioca, de 21, três gols. Libertadores, de 21, um gol. Supercopa do Brasil, de 22, um gol. Carioca, de 22, um gol. Libertadores, de 22, um gol. O gol do título. Supercopa do Brasil, de 23, dois gols. Copa do Brasil, de 24, dois gols. Podem ser os gols do título. Isso é só pelo Flamengo. 16 gols em 17 finais. Ele só não marcou em uma final, que é no Carioca de 2019. Olha que impressionante. No Mundial de Clubs também ele não fez, né? Ah, no Mundial também não fez, verdade. Conta o Liverpool. Perfeito. Ele está no top 10 de jogadores que têm mais gols em finais, né? Está no top 10 ali. É, em número de gols, né? Em número de gols. Eu vi essa manchete. Eu achei muito boa, cara. Passou o Ronaldo, não, né, Jair? Dois gols em final de Copa vale quanto, né? Mas o GF fez o levantamento e o ano passado ele não fez, né? É muito legal. Copa do Brasil ano passado ele também não fez. Mas em números é legal, porque... Eu vou repetir, assim... Ele jogou... Foi titular no primeiro jogo e entrou no segundo. Entrou no segundo. A gente, não nós aqui, mas acho que num todo, a gente valoriza muito, tipo, ah, o cara tem que sair do Brasil e arrebentar e não sei o quê. Ah, cara, está aqui, acho que ele não marcou, desculpa. Não marcou no Carioca de 19, Mundial de 19, Carioca de 20, Copa do Brasil de 22, Carioca de 23, Copa do Brasil de 23. Então ele não marcou em 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 finais das 23 que disputou... É, porque algumas são em 2 jogos, né? Por isso que tem esse número grande. Marcou em 17 das 23 finais que disputou. Não está ruim, não. Não, e eu acho legal você ter um cara que é ídolo atuando no Brasil. A gente valoriza muito, o cara sai. Às vezes o cara sai e ele vai jogar num time mediano e ele pode jogar bem e tal, e a gente valoriza muito. Eu acho legal também, o cara, tudo bem, que ele tem um super salário, ele não ficou aqui à toa. Mas eu acho que o que ele construiu, eu falo isso do Dudu também no Palmeiras, né? Escarpa. Escarpa, são jogadores que ficaram aqui, que o mercado se fechou lá fora para eles, né? Não foi só uma escolha, o mercado se fechou, passou do tempo, não deu certo. Mas o cara está aqui e está fazendo a nossa liga, uma das mais competitivas do mundo. Você pode discutir o nível técnico, mas não a competitividade da nossa liga nacional. E está aqui fazendo valer a pena, cara. Está jogando final de Libertadores, decidindo... Há quantos anos o Gabriel está decidindo aqui no Brasil, né? Sendo top, com 17, com 19, com 20, com 28. Então, eu valorizo muito também, não sou nacionalista, não tenho esse papo de ai, meu Deus, patriota, não. Mas eu acho fantástico ter um cara que ficou aqui e faz o futebol brasileiro seguir nesse bom nível. E assim, no nosso cenário aqui, não tem para ninguém, né? O futebol brasileiro está de clubes, a gente está muito acima dos outros aqui no nosso cenário. Até na pior temporada dele, disparada a pior temporada dele, ele está sendo decidido. A história que o Gabriel construiu no Flamengo, são poucas, inclusive no Brasil. Cara, é uma história incrível, incrível, incrível. Exatamente, para um atacante. Para um atacante, assim, não é exagero dizer, tem muita gente que coloca ele na segunda prateleira, só abaixo do zíco hoje na história do Flamengo, cara. E é justo quem pense assim, porque olha o que esse cara conquistou de 19 para cá. Você falou os gols em finais, os títulos que o Flamengo conquistou. Eu li uma reportagem que se o Flamengo ganhar essa Copa do Brasil, ele se iguala em número de conquistas ao zíco, por exemplo. Ele, o Arrascaeta e o Bruno Henrique, se igualam ao número de títulos que o zíco conquistou no Flamengo. Cara, é impressionante. Esse cara construiu uma história no grande clube do Brasil. Tem uma Libertadores a mais que o Galo, mas tem um Mundial. Arrascaeta e Copa do Brasil também dá match, né? Porque ele gosta dessa contenção. Desde o Cruzeiro, né? Poxa, exatamente. Desde o Cruzeiro, né? Mas é o que a gente estava falando no começo do programa. Qualquer jogador que tivesse feito o que ele fez fora do campo, não teria conversa sobre renovação, não tem nada. Nem perdão da torcida. Nem perdão da torcida, exatamente. Ele conquistou isso aí. O futebol profissional, ele não vai se esperar em 90 minutos para decidir se renova ou não. São muitas variáveis, como eu falei. Primeiro, tem que decidir quem vai ser o presidente do Flamengo. Depois disso, quem vai ser o cara do futebol. Uma das chapas, por exemplo, diz que vai contratar, vai profissionalizar completamente o departamento. A outra acha que não. A outra não, é. Que tem que manter assim, para não fugir do controle dos sócios, do clube. São duas visões diferentes. Aí você tem que decidir o técnico. Pode ser que decidam que o treinador é outro e que fale como o Tite. Essa característica não me serve. Eu quero um nove como o Pedro. Então, são muitas variáveis até o Flamengo tomar decisão. Tem outro, inclusive, que é fácil de decidir. O Flamengo tem uma proposta por um ano. O Gabigol diz que por um ano não interessa, não vai renovar. Mas digamos que seja a sua decisão, a de vocês hoje. E graças a Deus, não é o que o Flamengo tem que fazer, nem a torcida. A gente tem que curtir o Gabigol. Mas já que vocês estão tocando tanto nesse tema, que é palpitante, fosse sua decisão hoje. Oferece um contrato de um ano, a gente já sabe que tem. Oferece um contrato de três, cinco anos para renovar, ou segura e mantém a sua proposta só de um ano? Eu não renovaria nem sendo o Flamengo e não renovaria nem sendo o Gabriel. E você, Martim? Eu sendo o Flamengo ou eu sendo o Gabigol? As duas, já que a Ana abriu essa porta. É muito, por exemplo, julho do ano que vem, o Pedro volta. E aí? Só em julho ele vai voltar? Ou junho, né? A lesão do Pedro é gravíssima, né? É ligamento de maio. Ligamento de maio. Maio, tudo bem. Tá. 100% mesmo é um ano, né? O Pedro vai voltar, vai jogar. E aí? Você vai... Não sei, é muito difícil. Eu não consigo opinar. Não consigo opinar, é muito difícil. Eu também acho que é difícil. É muito difícil. Eu também acho que é difícil. É muito difícil. Eu acho que passa muito pelo jogo de domingo, cara, por incrível que pareça. Se o Gabriel vai em Minas, faz mais um gol, o Flamengo é campeão, é muito difícil você desagradar a torcida. Esse cara volta para um patamar no coração do torcedor imenso, imenso. Agora, o clube não tem que pensar só com o coração. Ele tem que fazer conta, botar no papel. Mas eu acho, assim, de certa forma, talvez cinco fosse um exagero. E um é muito pouco. Mas eu acho que um é muito pouco para um jogador do tamanho do Gabriel. Também pensei isso. Você dá um ano, é quase que falar assim... A gente não quer, mas fica aí, vai. Porque um ano, na verdade, representa uns seis meses, né? É, mas se você avaliar que o ano passado já não foi bom... É, eu sei. Eu falei assim, ó, eu te dou um ano para você mostrar que merece cinco. Eu entendi assim o que o Flamengo fez, né? Eu entendi assim. E a torcida aqui não tem que tomar essa decisão, que hoje quer só curtir. Tem que curtir que ele está aí. Cantou assim para o Camisa 99. Se o torcedor canta que ele voltou, porque o torcedor tinha entendido que ele também estava ausente. E o canto foi demais. Estava? O canto foi demais. Mas eu entendo o que a Ana falou, essa questão do Gabriel pensar em não ficar também. Porque talvez seja o momento de encerrar um ciclo mesmo, de cortar um cordão umbilical, e de sair pela porta da frente, campeão, com as pessoas, de repente, sentindo saudade, querendo que ele fique. Você vê muitos clubes no Brasil que levantariam a mão assim, eu quero? Tem que ver quem tem dinheiro para pagar. É, é. Eu acho que querer todos querem. Querer todos querem. Quem pode ser a questão. O Palmeiras anunciou que não quer mais. Não quer mais. Já quis. Não quer mais. Já quis. Já quis. Eu acho que ele é um cara que transforma... A chegada dele já transforma o início de temporada. Qualquer aeroporto do Brasil lotaria para receber o Gabriel. Já transforma... Os primeiros jogos vai criar uma visibilidade enorme para aquele time. Todo mundo vai querer ver o Gabigol, sei lá, do Rizek Futebol Clube, da Natalha Futebol Clube. Vai todo mundo querer ver. Eu acho que só isso já... Agora, depois tem que ter uma continuidade, obviamente. Eu, se eu tivesse grana e ele tivesse livre no mercado, eu contrataria. Eu ia atrás também. É possível, assim, casamentos felizes terminam também. Agora, se ele optar por sair, é direito dele, né? Ele também perde esse carinho que ele tem capaz de desculpar muitas coisas. Mas esse ano ele já experimentou vários sentimentos esse ano, né? Verdade. Ele já experimentou o sentimento da torcida nem aí para ele, querendo que ele fosse embora. Por culpa dele, né, inclusive. Já teve raiva, indiferença, amor... Exatamente. Não, eu acho que, assim, não tem dívidas da relação Flamengo, Gabriel e torcida. Não tem dívidas. Eu acho também. Acho que todo mundo entregou tudo aí, cara. Se ele sair no fim do ano, está pago. Todo mundo entregou tudo aí. O amor da torcida, a idolatria, o respeito. O Flamengo entregou estrutura, salário, condição para ele trabalhar. Ele entregou gols decisivos, uma história maravilhosa. Não tem dívidas. Eu acho que um contrato de cinco anos é um exagero para um jogador de 28 anos que, recentemente, teve um ano que ele deixou a desejar até como atleta, assim, né? Principalmente como atleta. Um sobrecuro como atleta. Então, assim, eu tenho um super respeito pelo Gabriel, mas eu não ofereceria cinco anos de contrato para ele. O julgamento ainda vai acontecer. A gente precisa ver como vai acontecer isso. Isso é um componente importante numa renovação, numa contratação, né? O que a gente sabe é que domingo o Seleção estará de novo na Arena NRV, tá? Como estivemos no Maracanã ontem, São Januário, na Neuquímica Arena. Domingo, a partir de meio-dia, lá estaremos com o Seleção ao vivo.